Música 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 Sonhar contigo Por toda a vida Sonhar contigo Meu amor Minha querida Viver pensando Em ti somente Viver de amando Ser só teu Eternamente Este é o meu Maior desejo Toma as tuas mãos Cala a tua voz Um novo beijo E desde sempre Vem junto a mim Viver de amando Ser só teu Até o fim Música Viver de amando Viver de amando E desde sempre Vem junto a mim Viver de amando 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 Viiu que vi Viver de amando E anuncio Viver de amando Viver de amando Viver de amando E quando esse milagro realiza o brilho de amar, a vida sem. As campanas, o viento que canta, e o coração. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL